Eu estou a cagar para o que falam de mim A prova é a bala que mata no fim A prova é a bala que mata no fim Tudo o que fumo vem do meu jardim Puta chapada não é habitual Esse consumo para mim é normal Está ali igual, igual ou diferente Estou com a firma, vem bater de frente Vem, vem Acabas roubado, arrumado, chinado Ficas de lado, ponto passado fica no passado Fato de rap cansado Tenho alcançado, vou dar-te falar Tenho corrido e não vou parar o que dizes Agido, tens que te calar Só falo com a dama se for para parar Desapareço no fumo Ibiza a cortar É muito fumo, canhão a rodar Olha para a pinta, estás a ficular Ouve as rimas e quer vir pular Meio agressiva porque é bipolar Podes-me fechar, sim? Eu vou-me soltar, ya? Venho vingar e vou-te matar Skill agressivo, tô no ativo Corres perigo, viras inimigo Tu estás na mira, não é mentira Passa no gueto, levas-te-la ao tira Dizem que eu fumo tipo um hot-a-party Com a minha jeira, todo dia é party Cabeços e linhas, cruzão, cotibrado Fico vidrado, com uma loira no quarto Eu parto o estrado Entra no esquema, dá-me o edge Chupa sem problema e entra na drena Eu parto com a siana, tu estás na arena E eu sou toureira Antes de matar eu dou tanga primeiro Nada perdido, eu te tiro certeiro Minha sangueira quente, hoje congelou Ficou dessa merda a pala de uma hoe Esquece o assunto Ficas na frente e viras-te fundo Ash, 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 ash Meu nome na boca do povo A pulse da loira tem fogo Tô tipo no topo de jogo Eu sei que o meu nome é novo Ash, 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 ash Eu dou-me ao leg, sempre no flex Ela tem control, mas prefere do regs Diz que eu sou o melhor ex Matou por ex, depois é sex Gosta da vibe, não quer mais nenhuma Sepa que acaba, ela pede mais uma Dá-me atrevida com faia na pussy Az um bombeiro com cinto da Gucci No corpo dela e espalha o creme Essa vadia não fala só gem Sabedoria no género, tipo de um gênio Vim para ganhar, não me iludo com o prémio Na, 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 na Brrrrrra Legenda por Sônia Ruberti